A Conexão com o Anjo, Nelrael, é uma conexão para a boa sorte. Nós vamos agora fechar os olhos um pouco. Todos os caminhos espirituais falam a mesma coisa. Nessa estrada que guia com o Divino, que a boa sorte é um sistema de atração. A sorte não cai por acaso no céu. Você envia luz e recebe luz. Aquilo que você joga para cima volta. A gente agora fecha os olhos e pensa o bem. E vibra o bem. Respira, inspirando e expirando no bem. Desejando o bem a todos os seres desse mundo e os demais mundos. Sem ligar muito para os pensamentos que vêm. Só a vibração mesmo de amor, de alegria, de coisas boas. Sabendo que é muito melhor prosperar e ser feliz junto aos demais do que sozinho. E sabendo o quanto as bênçãos na nossa vida dependem de nós. Quanto mais amorosos somos, mais bondosos e íntegros. Mais praticamos meditação, mais fazemos contato com o sagrado. Mais receptivos a uma boa sorte estamos. Abre os olhos um pouco. Olha bem essas letras sagradas. Vê se elas atuarem sobre a alma agora, não sobre a mente, mas é sobre diretamente com a alma. Uma respiração bem profunda, bem calma. Suave e profunda. Completo. Para intensificar ainda mais e chamar a boa sorte para a nossa vida, vamos fazer três vocalizações. Nalar. Vamos juntos. Isso, vamos retornando. Fechamos os olhos mais um pouquinho. Sentimos o corpo agora inteiramente relaxado. Sentimentos relaxados. A mente focada em paz. Nessa vibração a gente já recebe uma boa sorte nesse exato momento e emana também para o mundo. Abriendo os olhos, preparando para encerrar a meditação. Legenda por Sônia Ruberti